Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Diago de Paratype Foda é sensacional mas eu prefiro um boquetinho Ajoelho eu vou mamando o DJ bem gostosinho Me dá jatada de leite na cara Me dá jatada de leite na boca Pra não me engravidar tô bem e me lambuza toda Foda é sensacional mas eu prefiro um boquetinho Ajoelho eu vou mamando o DJ bem gostosinho Me dá jatada de leite na cara Me dá jatada de leite na boca Pra não me engravidar tô bem e me lambuza toda Me dá jatada de leite na boca Pra não me engravidar tô bem e me lambuza toda Me dá jatada de leite na boca Pra não me engavidar, tô bem em mim, muda toda A foda é sensacional, mas eu prefiro um boquetinho Ajoelho eu vou mamando, o Didi vem gostosinho Ajoelho eu vou mamando, mamando, mamando Ajoelho eu vou mamando, o Didi vem gostosinho É o barca na batida, neguinho É o JR3 Oxe, oxe, oxe Não me tiquei na voz Duas da madruga, eu elo baseado Vamos tocar fogo, que é pra nós fuder lombrado Contando o dia, porque nós é o corre De groque na cintura, encaixado Pra foda é sensacional, mas eu prefiro um boquetinho Ajoelho eu vou mamando, o Didi vem gostosinho Me dá jatada de leite na cara, me dá jatada de leite na boca Pra não me engravidar, tô bem em mim, muda toda A foda é sensacional, mas eu prefiro um boquetinho Ajoelho eu vou mamando, o Didi vem gostosinho Me dá jatada de leite na cara, me dá jatada de leite na boca Pra não me engravidar, tô bem em mim, muda toda Me dá jatada de leite na boca Pra não me engravidar, tô bem em mim, muda toda Me dá jatada de leite na boca Pra não me engravidar, tô bem em mim, muda toda A foda é sensacional, mas eu prefiro um boquetinho Ajoelho eu vou mamando, o Didi vem gostosinho Ajoelho eu vou mamando, o Didi vem gostosinho